Olá, vamos lá aqui no multímetro de bancada, tá? Excelente qualidade aqui, nós distribuímos a marca, né, ó, é o 2080, tá? Display de 1,3,5, a função pick and hold, né, que mede aqui os picos maiores, né? Ele tem a função light aqui, tem uma lanterninha aqui do display, né, acende o display, mede frequência, capacitância, temperatura, resistência elétrica, né, que é o normal dos multímetros, e indutância, tá? Vamos dar umas passadas aqui nele, como é que ele é, ó, ele vem com um invólucro de borracha, né, a escala dele, né, ó, aqui, ó, corrente até 20 amperes, a C ou DC, né, ó, formato aqui, ó, anatômico, as facilidades que ele tem, né, ó, e auto power off pra empurrar a bateria, tá? E é isso aí, ó, vamos pegar os dados técnicos aqui, ó, a capacitância aqui, ó, até 200 micros, né, de 20 nano a 200 micro, microfarad, Fora de foco aqui, um pouquinho aqui, se ele foca de novo Médio beta, né, ó, focou de novo, ó, capacitância, né, resistência, a frequência até 10 MHz, beta, Indutância aqui, ó, cadê aqui, onde eu vou emitir aqui, ó, ela tá de 2.000 até 20 MHz, né, e aqui ele fisicamente, aqui, pra gente sentir ele aqui, ó, emborrachado, um ótimo acabamento e qualidade, né, ó, tá? Já enviamos testado e vai com nota fiscal, tá bom, gente? Isso aí, opa, então, tem um pezinho aqui, ó, aí vai o manual também aqui, ó, em português, tá? E é isso aí, ó, produtos de alta qualidade, tá? Nós somos aqui distribuidores da marca, né, produtos de alta qualidade, vai com nota fiscal, e se precisar de algum apoio aí, a gente podemos ajudar, né, por telefone, tá? Somos empresa de engenharia, podemos dar um respaldo técnico aí, com informação se precisar, tá bom? E vai com garantia, tá? De fábrica, tá bom? Com nota fiscal e tudo. Um abraço aí, até a próxima aí, valeu, gente. Tudo de bom aí. Qualquer dúvida, por favor, perguntar no campo de perguntas aí, tá bom? E responde assim que possível. Tchau, tchau.